Fala galera, boa noite Galera, chegou outro aparelho aqui Eu fiz a postagem do aparelho que eu reparei Que tava dando um erro aqui no whatsapp Aí apareceu outro aqui Outro cliente Com o mesmo problema Eu vou apertar aqui pra ouvir o áudio E a tela vai apagar Beleza? O mesmo problema do celular anterior Eu já fiz a abertura do aparelho Vou fazer aqui o reparo E mostro pra vocês o resultado Aí galera, fiz a abertura do aparelho E já fiz o conserto Vou reparo Mostro aqui pra vocês Vou abrir aqui o áudio No whatsapp Tá vendo? Já não apaga mais Beleza? Reparado com sucesso Tamo junto Galera, e o causador desse problema Desse bug no whatsapp Não é nada de configurações Tem vários vídeos aqui da galera Ensinando como ajeitar aqui Nas configurações do celular Mas não é nas configurações Beleza? É no sensor Aqui ó No sensor Sensor de presença do whatsapp Beleza? Que quando você vai escutar um áudio Você coloca no ouvido E a tela apaga O da cliente aqui Tá com a tela quebrada Não sei se vocês conseguem ver aqui Tá com a tela quebrada Mesmo em cima do sensor Então a gente Faz a abertura do aparelho Limpa o sensor E o sensor volta normal Beleza? Fica normal Como o da cliente aqui Tá com a tela quebrada Mesmo em cima do sensor E eu perguntei a cliente Se ela autorizava Eu tirar o sensor Eu tirei o sensor E o celular ficou perfeito Novamente Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Tô só com a mão Ó Quando eu vou Apertar no áudio Vai sair o áudio Porém Não vai mais apagar Aqui ó Beleza? Tamo junto galera Deixa seu like aí no vídeo Tamo junto